Presidente, em relação aos indígenas, mortos no Maranhão, causam preocupação... A Greta já falou que os índios morreram porque está defendendo a Amazônia. Impressionante a imprensa da Esparta com uma pirralha dessa aí. Mas preocupa, Lu? Preocupa, qualquer morte preocupa. Queremos que cumpra a lei. Nós somos contra o matamento ilegal, somos contra a queimada ilegal. Tudo que for contra a lei, nós somos contra.